Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal reagindo ao faroeste A brasileira Bolsonaro pedindo caçação do barbudinho Será que há chance desse negócio andar? Olha, por enquanto eu até diria que não, por enquanto Mas já vi um ditado que funciona muito bem Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Muita gente pedindo, pedindo, pedindo Vai chegar um momento em que ficará insustentável Já está ficando o dólar disparando, né? No final vou até ver já quantos que está o dólar aqui Para a gente ter uma noção se teve um aumento de ontem para hoje, né? Mas eu acho que não teve muito não Deixe o seu like, se ainda não é inscrito, ajuda aí o nosso canal Se inscreva, acione o sino E não esqueça de comentar aí de qual cidade, de que lugar vocês estão nos assistindo E os advogados do presidente Jair Bolsonaro Apresentaram ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral Os últimos argumentos do processo contra a Superlive Com artistas realizada pela campanha do presidente Lula em 2022 Poucos dias antes do primeiro turno das eleições A acusação pede a cassação da chapa E a inelegibilidade de Lula por abuso de poder econômico e dos meios de comunicação O evento durou mais de cinco horas E contou com a presença deles, é claro Os artistas como Emicida, que eu não sei quem é Gilberto Gil, Caetano Veloso e, a cor dessa cidade, Daniela Mercury Os advogados de Bolsonaro acusam Lula de showmício prática Que é proibida por lei Teve showmício ou não teve showmício, Vitor Brown? Pois é, tem porque os artistas estão com o lado, né? Estão ali com o presidente Lula Agora o que me chama a atenção é a amorosidade da justiça brasileira Porque um caso que se refere à eleição de 2022 só está sendo julgado agora Sendo que, por exemplo, a reunião de embaixadores do Bolsonaro Que o levou à inelegibilidade Foi julgada de forma bastante celere No ano passado já estava esgotada Estão falando de uma diferença de três meses entre um evento e outro Exatamente, aconteceram praticamente no mesmo período Uma diferença, você bem lembrou, Pavi No máximo três meses Três, quatro, é por aí Por aí, não muito mais que isso Então, por que o julgamento do Bolsonaro foi tão celere E esse do Lula se arrasta até agora A defesa do Bolsonaro está apresentando agora Os argumentos finais para levar à possível cassação do Lula Então, o que me preocupa Não sei se os argumentos jurídicos, de parte a parte, procedem ou não Não me sinto habilitado para fazer uma análise jurídica Sobre o evento em si Mas o que dá para dizer é que a justiça eleitoral foi bastante rigorosa em 2022 Com o ex-presidente Bolsonaro Entendeu que, por exemplo, uma simples reunião com embaixadores Para falar sobre problemas do sistema eleitoral brasileiro Já era motivo para torná-lo inelegível Já interferiria indevidamente no processo eleitoral Entendeu, por exemplo, que as blitzes que foram feitas no dia da eleição Conduzidas pela Polícia Rodoviária Federal Interferiram no resultado Sendo que no próprio dia da votação O então presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes Disse que aquelas blitzes não impediram um eleitor sequer de votar E mesmo assim isso levou à cadeia o Silvio Neivasques Ex-comandante da Polícia Rodoviária Federal Que está preso já há um ano sem condenação Num processo eivado de outras irregularidades Sobre as quais a gente já tem falado bastante aqui nos últimos dias Então, de um lado, a justiça está se mostrando bastante rigorosa Em relação ao pleito eleitoral De outro, parece que não tanto Se fosse a blitz do Evandro Mesquita Eu acho que não ia ter dado problema, né? Ele lá Você não soube me amar Lembra da blitz? Ô, Geisiane Se o feminicida mata a mulher, mata a fema O homicida mata o homem O emicida mata o quê? Emo? Acho que é Ema, né? Que o Bolsonaro tem cloroquina lá Você sabe que o nome vem disso aí mesmo, né? Emicida? É, é um negócio de... Mas aí, como ele é do amor, né? Não quero matar, mas quero matar nas regras Quer matar de amor É, é um negócio... Você sabe que quando eu era criança eu queria ser back vocal da banda Blitz É? É um sonho Nossa Mas você não tem idade pra isso aí? Não, mas eu... Pois é, impossível Quando você era criança o Evandro Mesquita já era o paulão da grande família Desde sempre... Desde sempre é um sonho impossível Eu sempre sonhei com coisas difíceis Eu concordo com tudo que o Victor falou aqui A gente vê claramente, mais uma vez, que de repente, vejam só vocês, tá? De repente, não tô afirmando, eu quero que a audiência pense a respeito Há aí um pouco de militância, de repente um pouco de ativismo, judiciário Pra alguns processos a gente age um pouco mais rápido Pra alguns processos nós somos um pouco mais severos, mais rigorosos Pra outros nem tanto Vamos passar a mão na cabeça Peraí, vamos entender direitinho o que aconteceu aqui E aí, é muito fácil, é muito confortável pra todo petista, pra todo Lula e pra todo artista Isso me incomoda bastante, a artista achar que a opinião política dele tem alguma relevância Pro cenário político Mas na prática a gente vê que são agentes políticos, né? Não diretamente aí ligado ao partidarismo Mas são agentes políticos que ficam moldando opinião E pressionando, de certa forma, também um pouco de ativismo Mas eu concordo com isso e acho muito estranho Que pra alguns casos a justiça aconteça de maneira extremamente rigorosa, rápida e severa E pra outros, simplesmente, os dois olhos são fechados Mas a justiça acontece na agenda, seja rápida Uma justiça é uma coisa Mas de todo modo, acho que é muito positivo o gesto da defesa do ex-presidente Bolsonaro De acionar a justiça, de provocar esse tipo de discussão no judiciário Até pra expor essa contradição que a gente tá colocando aqui E pra registro, né? A direita tem dificuldade com registro A gente precisa sempre registrar a história E pra esgotar as possibilidades jurídicas mesmo Pra mostrar, olha, e até pra usar a expressão que foi consagrada pelo próprio ex-presidente Bolsonaro Jogar dentro das quatro linhas da Constituição Esgotar as possibilidades jurídicas Mostrar, olha, aqui tem um tratamento diferenciado Acho que por mais que não dê em nada, e é possível que não dê É um gesto importante Você acha que vai dar alguma coisa, professor Suá? Não creio Exatamente por tudo aquilo Vai dar samba, vai dar samba Exatamente por tudo aquilo que foi falado aqui É importante, sim, que haja a direita Em especial, aqueles que estão trabalhando pela reconstrução do Brasil Vamos colocar assim, porque você tem que retomar os cargos públicos E tem que retomar a posição de poder para reconstruir o Brasil O Brasil tá sendo destruído mais uma vez É importante que comece a trabalhar proativamente Sempre a direita é reativa Por que ela é reativa? Porque isso não é nenhuma ofensão Uma ofensa à direita, não É porque o pessoal da direita normalmente quer o quê? Quer trabalhar, quer produzir, quer educar, conviver com a sua família Quer viver tranquilamente Ele não passa o dia inteiro pensando em quem ele vai encher o saco amanhã A direita normalmente é isso Ela só quer trabalhar e viver em paz Normalmente a direita é assim Não tô falando daqueles mais problemáticos da direita Tem aqueles que são meio estranhos Mas normalmente, por isso, ela não é proativa Ela não fica toda hora fazendo política Então esse registro e essa ação é importantíssima Independentemente do que vai acontecer Eu particularmente não acredito que vai produzir o resultado Mas fica uma ação para ir até todos os elementos da lei Para mostrar, inclusive, que nós vivemos uma insegurança jurídica Que nós temos um peso e a medida decorre de quem é o inimigo Como dizia o Beria na União Soviética E foi para o Stalin Aponte-me a pessoa, eu lhe digo qual é o crime Ora, é óbvio Está apontando o indivíduo aqui Que fez tudo errado Fez o showmício Pode sim ter o seu mandato cassado pelo que ele fez Mas é ele que está do lado do establishment Ou não está enchendo o saco daqueles que governam o Brasil Na penumbra, nas masmorras Governam o Brasil naquilo que é o que há de mais estranho Que ninguém tem acesso Porque são os que tomam decisão de verdade Ora, como é o Lula Provavelmente não vai dar em nada Mas fica o registro E está trabalhando dentro dos limites da lei E dentro das quatro linhas E acreditando que mesmo que o nosso sistema judiciário Seja estranho em determinados comportamentos Ainda assim você tem que acreditar na justiça Porque alguma hora a justiça vai prevalecer Quer mais uma, professor? Quando Bolsonaro participou do ato do 7 de setembro Foi condenado por suposto uso político dos atos do dia da independência Lula pediu voto ao lado do Boulos No ato do dia do trabalhador no estádio do Corinthians E uma multa de 20 mil reais É da mesma natureza do que aconteceu Com a diferença que o Bolsonaro Não lembro dele ter pedido voto ali não Ele apenas expressou Quer ver isso? Um colega de turma disse Não, você está falando bobagem Isso não existia nas escolas militares Mas o termo imbrochável Que o Bolsonaro utilizou Ele não tem nenhuma relação sexual ali não O termo era usado nas seguintes circunstâncias Que era o que se usava nas escolas e colégios militares Era o seguinte Quem é o imbrochável? Aquele que não desiste Mesmo ele estando, chegando perto do limite Para morrer, ele continua Então utilizava É óbvio que tem um elemento sexual Mas não tem a conotação direta Dizer eu sou machão Pego todo mundo Não é isso Só dizer eu não desisto nunca Foi isso que o Bolsonaro falou ali Só que era um termo Que não é um termo técnico Mas é uma gíria Que era usada no ambiente de colegas militares Ora, ele usou Qual é o problema? O Bolsonaro é um cara puro Ele fala aquilo que é a linguagem tranquila dele Sabendo Ignorando Que isso vai ser utilizado por todo mundo Que não tem vergonha na cara E pega uma coisa que ele falou Para transformar e deformar Era apenas isso O termo imbrochável Para todos nós Nós que já tínhamos ouvido Falamos Pô, é isso Ele está dizendo o seguinte Que ele não vai desistir Que ele vai até o final Não tinha nada a ver com homem e mulher As pessoas podem ter brincado Embrochável é um sentido de força de vontade Presença de espírito É isso que ele quer dizer É força de espírito Eu não vou desistir Eu sou um imbrochável Porque a gente usava isso E também nas escolas militares Nos cercos Dos ambientes militares É uma expressão De quem não desiste da missão É isso aí Embrochável Por favor, Marcelo Bela Considerar se você é fã do Emicida Do Gilberto Gil Do Caetano Veloso Ou da Daniela Ou da Daniela Mércoles Olha, são todos artistas maravilhosos Mas eu sou o imbrochável Que nunca vou desistir De falar a verdade Quando for necessário Nesse caso A frase A justiça tarda Mas não falha Não se aplica Infelizmente Ao Brasil de hoje Talvez A frase mais Correta Neste momento Seja Chumbo trocado Não dói Pois é Falando em chumbo trocado Falando em chumbo Eu lembro de anos de chumbo E os anos de chumbo Não foram capazes De imaginar Alguém com tamanho Poder Com tamanha Caneta Com tamanha voracidade Em sentenciar Quanto o ministro Alexandre de Moraes O ministro Alexandre de Moraes Do Supremo Tribunal Federal Negou A prisão domiciliar E manteve A prisão preventiva De Maria de Fátima Souza De 67 anos De idade Conhecida como Fátima Tubarão Que responde Por cinco crimes Na corte Por envolvimento Por envolvimento nos atos Do 8 de janeiro Durante a invasão Ao Palácio do Planalto A idosa Apareceu em vídeo Que viralizou Chamando o ministro Para a guerra Segundo a decisão de Moraes Fátima Tubarão Fátima Tubarão Teve efetiva participação E exerceu grande influência Sobre os demais envolvidos Com extremo desprezo Pelos poderes instituídos Tentativa infeliz De ação objetivando Ruptura Do sistema democrático E os covardes ataques As instituições republicanas Pois é O Alexandre de Moraes É macho, hein Marcelo Bela Olha, o ministro Alexandre de Moraes Ele é um excelente guerreiro Ele tem a difícil missão De intimidar Todas as manifestações populares Contra o governo atual Na verdade Essa missão não cabe A um ministro da Suprema Corte Porque essa é uma missão política O ministro Alexandre de Moraes Como extremamente capaz Como jurista Aqui de São Paulo Que foi indicada na época Pelo presidente Temer Deveria se concentrar mais Nos assuntos que são de Realmente importância A pauta do Brasil Nesse sentido Perde a Corte Perde o ministro Alexandre de Moraes Perde a dona Fátima Perdem as centenas de pessoas Envolvidas nos atos Do 8 de janeiro E perde o Brasil Anistia já Vitor Brown Opa Vi O que é importante Aqui nesse caso É que se Nós nos atenhamos a lei Claro que Tanto a Fátima Quanto outras pessoas Que lá estiveram Algumas delas Que tem gente que está presa Simplesmente por ter acampado Por ter estado ali No movimento que estava acontecendo Em frente aos quartéis Ou por estar ali Na manifestação que aconteceria Em frente a sédios Dos três poderes em Brasília Mas Quem eventualmente vandalizou Quem invadiu os prédios Quem promoveu Quebra-quebra Que seja punido Mas tratado de acordo Com o que está na lei Ninguém está defendendo Aqui golpe de estado Ninguém está defendendo Ruptura democrática Ataques às instituições Instituídas Às instituições do país Não é nada disso Não se trata disso Mas simplesmente Que as condenações Tenham proporcionalidade Que estejam de acordo Com aquilo que aconteceu Não dá para tratar Uma pessoa que cometeu Vandalismo A gente viu ali o vídeo Da Fátima Uma idosa Não dá para tratá-la Como se ela tivesse O mesmo grau De periculosidade Que um grande Traficante de drogas Aliás Grandes traficantes de drogas Não ficam 17 anos Na cadeia Como estão sendo condenados Alguns dos réus Do 8 de janeiro Que haja a penalização Devida Que haja um grau de pena Proporcional Aquilo que foi feito Muita gente No afã Daquilo que estava acontecendo Acabou embarcando Naquele No fervor Do movimento Participou do que estava acontecendo No dia 8 E tem que ser punida Por isso É um fato Mas punida De forma proporcional De acordo com a lei Prisões preventivas Que se arrastam A todo esse tempo Não dá mais Chega O que o Marcelo falou É preciso A questão da multidão Aliás É uma coisa interessante Bom galera Espera aí Vi que está escrito lá Que por ela não gostar De uma pessoa Isso foi incluído Eu não gostar Eu xingar uma pessoa É de sério isso Porque ela xingou O poderoso chefão Ela foi presa também Isso foi incluído No processo Não pode xingar Até onde eu sei Pode Você não pode Ofender o cara Ali na frente dele Certo? Aí eu Conversando aqui Com meu amigo Aqui com alguma pessoa Ó Eu não gosto Vamos pegar Ó Não gosto do jogador tal Ele é muito pi Aí eu tenho que ser preso Porque eu falei isso Não gosto De um jogador x Não gosto Do político x Ele é muito pi Pô Acho que está de sacanagem Com a minha cara Aí está de brincadeira Com a minha cara A mulher foi presa Por causa disso também Isso aí Está incluso lá Porque ela falou Do poderoso chefão Intocável Rei Deus Supremo Só que não Né Se fosse Deus Ele não morreria Um dia Como todos nós Vamos morrer Ele também vai Né Só falta alguém pegar E falar Que eu vou Faz não Vai morrer Porque nós somos mortais Todos nós somos mortais Deus Poderoso Supremo Não é mortal Sobre isso Que eu estou falando Né Para não haver distorções Aí É É No que as pessoas Dizem Agora Porque ela falou Que não gosta Aí está de brincadeira Pó E tem que sair da política Então Não pode falar do cara Igual foi proibido De chamar o barbudo De bandido O barbudo É bandido Gente Ele é Está aprovado Está na história Está tudo filmado Está tudo filmado Tudo televisionado Aí existem provas O suficiente Foto Vídeo No sítio Nome No sítio Foto No apartamento O cara da Da Odebrecht Falando que depositou Sei quantos milhões Na conta dele Na conta do 30% De 30% Tem tudo isso daí Não é apagado Se tem tudo isso daí Ele é o que? Anjo Não é, né? Anjinho Não é Foi proibido Chamar o barbudo De De amigo Dos caras aí Dos vizinhos aí Ele não é? É, gente Ele é amigo Dos caras Ele deseja Ter os caras Ah, mas como Que você afirma Que ele deseja Se você é amigo De alguma pessoa Amigo Íntimo Tem essa intimidade É porque você Compactua com aquilo Que aquela pessoa Faz Você se identifica E tem como Eu ser amigo De um cara Tem como eu ser amigo De um petelândia Não tem, cara É impossível Ser amigo De um cara Da petelândia É impossível Né? Eu discutiria Com ele Toda vez Não existe amizade Existe Conheço Ô, beleza Beleza Só isso Beleza Bom dia Boa tarde Boa noite Não vai destratar Ninguém Por causa disso Né? Mas amigo Intimidade É impossível Tá? Tem parente Tem conhecido Mas a distância Mas a distância É bem longe Né? Se eu puder Assim Nem que descubra O meu endereço Na minha casa Eu prefiro Que não descubra Que não saiba Nem onde eu moro E só quem conversa Com essas pessoas Vai entender Quem já teve algum tipo Quem tem algum tipo De contato Vai entender A toxic Toxicolidade Que elas têm Né? Muito tóxica É muito Como é que fala? Vítima Né? Ai Nossa Como você tem isso Nossa É um olho grande É uma coisa Pesada Né? Eu não gosto Não gosto Respeito aí Quem pensa diferente Mas eu não consigo Ficar perto Dessas pessoas aí Não É difícil 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 Promotoria Do julgamento De Trump Concorda Em adiar Audiência De sentença É Após dólar Disparar E cenário Preocupante Lula decide Convocar Reunião Ah Notícia Recusida Ainda de ontem Né? Lula Ataca Bolsonaro Mais uma vez Ele diz Que ele não voltará A presidência Aí Falou o cara Que é um deus Né? Supremo Poderoso Sabe Nem A gente não sabe O que vai acontecer Daqui 10 minutos Rapaz Falar uma zazneira Dessa Né? Ai Ai Complicado Bolsonaro Afirma Que MST Bloqueou Rodovia No Pará Para impedir Sua entrada Em cidade Quem aqui Já fez isso Com barbudinho Nunca Ninguém Fez isso Né? Nunca 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 Investigação Da PF Aponta Que ex-presidente Do Solidariedade Ofereceu Verbo eleitoral Para ex-mulher A nova Ofensiva Da direita Na câmara Para aumentar A pena Para estuprador No Brasil Ah Gente Tenha dó Tenha dó De mim Isso aqui Eu acho Que não precisaria Nem para a votação Né? Não precisaria Não haveria necessidade Por que Que esses caras Votam contra? Será que é porque Eles um dia Pretendem fazer isso? Porque não me entra Outra coisa na cabeça Não me entra Eu já sou a favor É da química logo Né? Vai lá Pronto Nunca mais Ele vai Dar trabalho Para ninguém Nunca mais Nunca mais Foi lá Fez uma vez Meu irmão Não vai ter a segunda Foi pego Não vai ter a segunda Fez uma vez Por mim Ele não teria Nunca mais Ele faria a segunda Não teria outra chance Bagaceira química E tchau Obrigado Agora vai Vai lá Para a rua E se você inventar Alguma coisinha aqui Vamos Ponhar você Na cadeira Tinha que ser assim Com esse tipo De coisa Tinha que ser assim Ficou revoltadinho Fez outra coisa Cadeira nele Tchau Pronto Aí nunca mais Eu ia fazer nada